Diretor do Serviço de Educação Município Ainaro concorda, Ensino Secundário-Geral Agapito da Costa Ailora Paralelo e Ressuco Forro Ailico, Posto Ratuú do Município Ainaro. Diretor do Serviço de Educação Município Ainaro, Oscar de Raujo Hateten, Serviço de Educação Município Ainaro, concorda, Atuló que Ensino Secundário-Geral Agapito da Costa Ailora Paralelo e Ressuco Forro Ailico, Posto Administrativo Ainaro, Atuló facilita estudantes de acessos para ensino secundário por distância de BBC. Tempo para ensino básico central agapito da Costa Ailora Maria Imaculada Carvalho Hateten, Durante a estudante-cira deveria acabar hoje no ano e a escola básica da capítulo da costa, a Elora tem que continuar o estudo e aposto a turmila, também a ensino secundário na BBC. Também o serviço de educação considera pedido de lo que ensino secundário paralelo IDA e a estudante-cira acessar o ensino secundário distância da BBC. O que é a classe paralelo é a BBC, a capítulo da costa, é o objetivo fundamental para a obedecer a nossa turma. Primeiro, a deslocação, se a escola secundária geral está a topar tudo, mais ou menos a calculação é de 6 quilômetros. 6 milímetros. Segundo, a razão fundamental é que a barriga participa no processo de ensino e aprendizagem. Se a escola sair de uma, se a escola sair de quatro ou cinco horas de madrugada, não se volta para a Fila Fala e vai a uma residência, mais ou menos a Tuktolu, Lorai. Além disso, quando o professor ia suco a ilora, ato facilita o processo de aprendizagem para estudantes secundários suficiência, também ia recurso licenciado na TUN. Husein Arun, Napoleão Xavier Baird, Teli.